A gente vai fazer contato agora com Eric Gildantas, que é economista do Observatório Social do Petróleo e também do Instituto Brasileiro de Estudos Políticos e Sociais, o IBEPs. A pauta de hoje é a redução do preço do diesel. Eric, muito bom dia, bem-vindo aqui ao Jornal Brasil Atual. Bom dia, Gabriel, bom dia a todas e todos. É sempre um prazer estar participando aqui do Jornal da Rede Brasil Atual. Obrigado pela sua participação. A Petrobras anunciou uma queda de 3,6% no preço do diesel nas refinarias e, a partir de hoje, o valor médio do litro do combustível passa de R$ 5,61 para R$ 5,41. Essa é a primeira redução no diesel em mais de um ano, não é isso, Eric? Durante o governo Bolsonaro, o diesel acumula alta de 192,4%. Em 31 de dezembro de 2018, às vésperas da posse do atual presidente, o litro do combustível nas refinarias custava R$ 1,85. Eric, para fazer essa redução no preço, a Petrobras corta investimento, vende patrimônio e, inclusive, para fazer pagamento recorde aos acionistas. Além de não mudar a política de formação de preços dos combustíveis, o governo ainda aproveita essa distribuição de dividendos para turbinar as medidas econômicas eleitoreiras que ele está colocando em prática. Qual é a sua avaliação desse cenário, Eric? Bem, Rafael, a diminuição do preço agora de 20 centavos do diesel, ela é condizente com a diminuição do preço internacional. Em meados de junho, teve aquele último reajuste do diesel, que os preços internacionais estavam aumentando, o diesel aumentou mais do que a gasolina, por conta de questões estruturais da economia global. E, desde então, o diesel começou a cair nos Estados Unidos, que é a referência para o PPI, o preço de paridade de importação utilizado pela Petrobras. Como caiu bastante o preço, mais de 10%, desde então, do preço do diesel, agora a Petrobras diminuiu. Então, até a Petrobras, na semana passada, se a gente confronta os dados de PPI, da ANP e da Petrobras, a Petrobras estava vendendo o diesel uns 24 centavos a mais do que o PPI. Então, a diminuição nesse contexto é mais uma feliz coincidência para o Bolsonaro, que vem aí no conjunto dessas políticas de subsídio para os combustíveis, do que alguma interferência de fato. Então, realmente, o preço do diesel tinha caído, ele tinha atingido o pico histórico no mercado internacional em junho e caiu. Então, por isso que diminuiu. Já em relação aos dividendos, às privatizações, o Observatório Social do Petróleo divulgou no início dessa semana a nova atualização do privatômetro, já temos aí mais de 280 bilhões de reais em venda de ativos da Petrobras e isso é uma das explicações para os dividendos tão altos. A Petrobras está vendendo os seus ativos e já paga como dividendo para os acionistas. É a diminuição, o saque à empresa para a entrega em formato de dividendos para os seus acionistas. Mas também, não só, a conjuntura de preços de barril de petróleo muito elevados, de preços de combustíveis também elevados, faz com que as receitas da Petrobras cresçam muito. Se a gente pega o resultado do segundo trimestre, que saiu na quinta-feira da semana passada, tanto o preço do barril de petróleo quanto o preço dos derivados no mercado interno em reais são os maiores da história. Isso faz com que a questão dos derivados, porque a Petrobras utiliza o PPI. Isso fez com que as receitas da Petrobras também chegassem a um patamar muito elevado e, consequentemente, o lucro. Mas o problema é que esse lucro, que agora acho que já soma mais de 60 bilhões de reais, ele tem a ver com o preço alto, preço alto dos combustíveis. Estamos pagando muito mais caro pelos combustíveis, fazendo com que a Petrobras tenha muito lucro e ela distribua mais dividendos, inclusive, do que tem de lucro. Então, não é algo saudável para a economia. Na verdade, é retirando de toda a população para pagar a meia dúzia de grandes acionistas, inclusive, a maior parte deles estrangeiros. 44% dos donos de ações da Petrobras são estrangeiros, mais do que os 36% da União. Então, os principais beneficiados de lucros muito elevados em cima da miséria da população brasileira são os acionistas estrangeiros e não a União. Basta ver a composição acionária da Petrobras. E a gente precisa lembrar também, né, Eric, e as primeiras informações, pesquisas já mostram que, por exemplo, a refinaria que foi privatizada na Bahia não significou uma redução no preço do combustível que é entregue para a população. Aumentou, inclusive, a mais alto, não é? Sim, é engraçado, né, porque na década de 90, no FHC, tentava convencer a população de que tinha que privatizar tudo para diminuir preço. Hoje, o argumento é que a gente tem que privatizar as refinarias da Petrobras para poder aumentar o preço, porque a Petrobras está cobrando muito baixo. Então, a lógica aqui é estranha, né, você falar para a população que, ó, vocês têm que concordar com a privatização porque a gasolina, o diesel, o GLP, que já estão nos maiores patamares da história, tem que aumentar ainda mais. O caso da RLAN, que foi a Landufo Alves, que foi a primeira refinaria privatizada da Petrobras, só que não é a única, já foi assinada a venda da Remano Amazonas, da Lubinô, no Ceará, e da SIX, no interior do Paraná, que é só de Xisto, e que está à venda a Erneste, em Pernambuco, a Repa, aqui no Paraná, e a Refap, no Rio Grande do Sul. Então, o objetivo é vender metade do Pacto de Afino, ainda tem a refinaria de Minas Gerais. É que, ó, a consequência disso vai ser com que todos os estados farão igual à Bahia, né? Os preços serão ainda mais elevados. E tudo isso em nome de, segundo o CARD, que a desculpa que a Petrobras dá para vender as refinarias, é um acordo com o CARD para aumentar a concorrência no setor, mas a consequência, na verdade, é da criação de monopólios privados regionais, que é o caso da Bahia. Não existe concorrência entre si nas refinarias. A Remano Amazonas não compete com a Erneste, em Pernambuco. Eles distribuem os combustíveis, os derivados de petróleo, nos seus mercados, porque o custo de transporte é elevado e também essas refinarias sequer dão conta das suas demandas locais. Então, mesmo se elas quisessem, não faria sentido elas concorrerem entre si, porque se elas não contam nem dos seus mercados locais, isso faz com que crie esses mercados privados, esses monopólios privados. Então, a gente está, a Petrobras está fazendo essas privatizações, já foi mais de 180 milhões de reais em diversos tipos de ativos, mas as refinarias acho que são as consequências mais maléficas a curto prazo, porque a privatização dessas refinarias, a privatização da refinaria na Bahia já gerou os preços mais elevados na média do ano, são os preços mais elevados do Brasil, e antes a Bahia tinha combustíveis mais baratos do que a média da Petrobras, dois centavos mais barato da gasolina na refinaria e três centavos mais barato no diesel, passou a ser a gasolina e o diesel mais caros. Então, a consequência dessas privatizações é aumento de preços, diminuição de receitas para o Estado e aumento de lucro privado, inclusive para estrangeiros. O que abre, então, a necessidade de que a gente alerte toda a população, os trabalhadores, as trabalhadoras, que provavelmente vão ser bombardeados por informações de que o governo é muito eficiente na gestão, vejam só a lucratividade da Petrobras, e esse discurso também é apoiado pelos grandes veículos de comunicação, que têm interesse na privatização das refinarias, enfim, do patrimônio público brasileiro, mas é preciso ficar atento, porque privatizou, recebe o dinheiro só uma vez, isso não significa que essa entrada de capital vai se manter assim por tanto tempo. E o povo brasileiro vai continuar pagando caro pelo gás, pelo combustível, por conta da não modificação dessa política de formação de preços que foi instituída desde o governo de Michel Temer. Isso. A gente está agora com essa diminuição do preço da gasolina, tinha chegado aí a R$ 7,00, agora está um R$ 5,60. O diesel e o GLP não tiveram diminuições consideráveis, porque não entrava aí nesse pacote. Mas essa diminuição de preço agora, ela está acontecendo não porque a gasolina e o diesel estão diminuindo de preço. Nas refinarias é o mesmo preço, mas cortou imposto. E qual que é a consequência disso? A gente tira dinheiro de estados e municípios, que são os principais ofertantes de serviços públicos essenciais para a população brasileira, para garantir o PPI, porque o PPI estava sendo muito criticado, ficou insustentável. Pagar R$ 7,00 pela gasolina, mais R$ 7,00 pelo diesel. Então, o Bolsonaro não resolve isso, deixa chegar à próxima eleição e faz um pacote aí com consequência de mais de R$ 100 bilhões em termos fiscais naquele momento. A gente, faltando aí três meses para a eleição de julho, o Bolsonaro lança esse pacote. Mas a Petrobras continua lucrando igual. Os acionistas da Petrobras continuam lucrando igual porque não mexeu um milímetro no PPI, que é o responsável de verdade pelos preços tão elevados nos combustíveis. Então, a gente está subsidiando com dinheiro público a manutenção do PPI, a manutenção de lucros que esse ano devem chegar a R$ 150 bilhões, dividendos também, provavelmente, mais de R$ 100 bilhões. A gente está financiando com dinheiro público um enriquecimento de meia dúzia de milionários e bilionários às custas de toda a população. Antes no bolso, por conta dos altos preços dos combustíveis, mas agora a população brasileira também vai ter que pagar com sucateamento de serviço público porque não se tira mais de R$ 100 bilhões de estados e municípios sem consequências práticas na oferta de serviços públicos. Perfeito. Eu quero agradecer a participação do economista do Observatório Social do Petróleo e do Instituto Brasileiro de Estudos Políticos e Sociais, o Eric Gil Dantas, falando sobre essa redução no valor do diesel de 20 centavos. Inclusive, a FUP soltou nota, a Federação Única dos Petroleros, chamando essa redução de piada de mau gosto. E a gente já entendeu por que essa piada de mau gosto com as explicações que o Eric acaba de dar para todos nós. Eric, forte abraço para você, bom fim de semana e a gente espera ter você mais vezes aqui com a gente para trazer essas explicações que são tão importantes para o trabalhador e para a trabalhadora. Obrigado, Rafael. Bom dia a todas e todos. Quem quiser, siga as páginas do Observatório Social do Petróleo, que a gente está sempre produzindo conteúdo sobre esse tema. Então, bom dia. Bom dia, um abraço. Estamos apresentando Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.